E de novo, eu tô aqui com o Jax e o Gamigo pra gente fazer uns desenhos O que que vai ser hoje aí? O que que a gente vai desenhar hoje aí, Pome? Hoje nós vamos fazer o personagem do circo Para de desenhar, Jax! Não sonharam! Ah, só que eles vão tá abstraídos Tá abstraído? Aí, é complicado, é mais difícil ainda, a gente já desenha mal, normal, imagina assim Então Eu sei que vocês desenham mal, é por isso que vai ser engraçado Eu quero ver qual visão vocês teriam dos personagens do circo, só que abstraídos Não, mas ferrou, nossa, eu não sei não Vai, vou tentar, vou dar meu mió Como é que você vai ter roleta hoje? Eu vou roletar as pessoas pra gente decidir quem vai fazer qual Porque senão vocês vão pegar os mais fáceis É, eu ia fazer a bolha É justo isso? A bolha nem tá na roleta, então vamos começar roletando pro Jax Já que ele foi o primeiro da última vez Obrigado Aqui, Jax, rodando a sua roleta Ela tá arrimada e vai cair Oh, oh, oh Gamigo, Gamigo, Gamigo Pegou, pegou o Caim Quem? No Como é assim o Caim? Não sei como fazer ele Já tira o Caim da roleta, hein Já tira o Caim da roleta Tá bom Tô tirando o Caim da roleta E vamos rodar de novo Vai pra quem agora? Pra quem? Pra quem? Vai pro Gamigo Bolha, bolha, bolha Não tem a bolha Você tem bolha Ai, ferrou Zubou não, zubou não, zubou não Calfim Valeu, já foi abstraído pra mim? É, é pra fazer ele abstraído ou ele meio abstraído? Bem abstraído Eu quero que tenha o Caim meio que abstraído Não totalmente aquele negócio horroroso lá Tá bom, tá bom Vai, vai, eu quero ver Agora eu tirei o Caim e vou rodar de novo Pra mim vai vir Ai, eu tô com medo, gente Vai vir alguma coisa muito triste E é que vai vir pra pômini, vai Vai vir o Jax, quer ver? Ah, qual é? Veio eu mesmo, isso é injusto, né? Quero ver tu desenhar você mesmo Nossa, legal Se faça abstraída Prontinho, vocês estão preparados? Preparados É corpo inteiro? Como é que é? É, vocês vão fazer o corpo inteiro Então tenta não ocupar tanto espaço aí, né, gente? Sai do meu quadrado Ai do céu Nossa, tô lascada, hein? Não é eu que tô lascada Eu peguei eu mesma Ô, 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 apaga o meu barco Aí, ó, que engraçado Já pra começar? Já pra começar? Como é que é? 3, 2, 1, começa Vai, começar aqui Tá valendo, né? Tô fazendo eu Tá, Caim aqui É, eu tô fazendo eu também Parabéns Como é que funciona pra pintar aqui? Vai ser horroroso, não é? Ué, eu uso o balde de tinta E se eu tentar, por exemplo, pintar meu cabelo agora, vai ficar bonito Deixa eu ficar lá Fica bonitinho, gente Funciona o balde de tinta Aqui eu tenho que fazer meu negocinho aqui que eu uso no cabelo Beleza Ó, o zoinho dele Eu tô muito curiosa de olhar o que vocês estão fazendo, porque deve estar muito ruim Só tô olhando pro lado Eu sei, mas é que eu não posso tirar o foco do meu se não for ficar atrasada Pô, o negócio não tem tempo aqui igual o Gartic não, né? Não tem tempo, mas quando dois de nós começar a acabar, a gente pode ficar pressando o outro E se ele terminar Ai, é sacanagem Nossa, é difícil desenhar no Gartic, aqui tá mais difícil ainda Eu já tô acabando Mas você já tá acabando Como assim? É mentira, eu tô vendo daqui, ó Isso aqui tá horrível, tá? Uou, uou, uou Eita, ó a bagunça, ó a bagunça A pome já quer roubar, né? Eu não tava roubando, eu tava só enchendo o saco, é diferente Mas, gente, não vou esquecer que eles têm que estar distraídos Eu tô vendo que vocês estão fazendo eles só normal Ah, primeiro eu faço normal, depois eu faço abstraído Aqui eu vou fazer uns negocinhos assim, tipo como se fosse o Venom do Homem-Aranha lá O Venom do Homem-Aranha É, ele tá sendo abstraído e corrompido, não é? Alguma coisa fofinha Alguma coisa fofinha, olha pro lado, deixa-se cair Tá parecendo um personagem de PNAP Não olha Já olhei, desculpa Ai, ai Ó, o meu tá meio inteiro aqui, não deu pra fazer full body, não Porque o orçamento não deu aqui Aham, o orçamento Então foi só falta de vontade Eu fiz só a cabeça até agora, eu tô pintando a parte da cabeça pra não ficar muito atrasada Eu tô atrasada aqui, quer dizer, eu tô atrasada aqui, eu acho O Paul Jackson, então Ô, Jackson, pelo amor de Deus Eu tô culpado sempre Ó, eu vou dar vida às coisas aqui agora O negocinho do... como é o nome do menino aqui? É, esse daí mesmo O Cálfimo O Cálfimo é azul aqui, ó Azul aqui, azul aqui Não sei tanto do que você tá falando Ó, aí é pita aqui de amarelo, aqui de amarelo Aí ele tem vermelho também Eu tenho que fazer um segundo olho Eu vou fazer um segundo olho Vazou, vazou Vai ser querer, vai ser querer, vai ser querer Ah, os bichos só tem quatro dedos, né? Vocês são tudo estranhos Você tem dedo? Eu tenho dedo Eu tenho carrinhas Quantos dedos você tem, então? Já que você é o especial É, é, eu tenho quatro também Então Mas é que eu sou NPC, eu posso Como é assim, tu pode? Ai, eu não posso não A gente foi sequestrado também, tá? Vai, daí E daí que você Você pode ser vinte de qualquer jeito E a gente também Ué, não faz sentido esse teu argumento aí, não É que essa não é a nossa aparência real, sabe? Ah, não é? Gente, você não nasceu sendo um coelho Eu sou feliz sendo um coelho Você é feliz, mas você não nasceu assim Agora eu tô ferrado pra fazer o braço Nos braços assim Caralho Nossa, meu caí tá de vestido, gente Que é isso aí, Jax? O que que é isso aqui? Que é isso, meu Deus do céu Meu caí tá de vestido, gente O caí de camisola Tava indo dormir Ah, isso tá horroroso Adorei, obrigada Ai, eu tô ficando com preguiça Tá, lindo, maravilhoso Obrigado Vai fazer as pezinhas assim Olha a linguinha A linguinha aqui dele Aqui, ó Ah, tá gritando de dor Eu fiz só uma mãozinha assim Tá gostando do meu, Pomele? Tô adorando o seu Tirando que ele tá sendo abençoado, né? Porque ele tá metade branco Calma aí Meu Deus do céu Ô, nasceu de três meses, foi? Ó, tá melhorzinho agora E o meu, e o meu, Pomele? Como é que eu tô? Tá maravilhoso, hein, Jackson? Não fala comigo Eu fico triste Quando eu olho pro seu caí Como assim? Ele tá lindo Sabe aquela Aquela imagem de pelúcia Falsificada do caí Que fizeram? Tá igualzinho Meu Deus do céu, Jackson Isso não tá maravilhoso O Jackson tava fazendo cursinho Pra humilhar a gente Tá aí espetacular esse caí, viu? Eu tô triste Pelos meus olhos Tem que ver isso Bora, bora Cadê? Cadê vocês? Que não tão fazendo ainda Eu já tô terminando aqui já Fala, meu Deus E eu que nasci de três meses Eu tô contornando aqui Esse negocinho branco Que ficou aqui, ó Eu tô deixando bonito Diferente do seu dedo Nossa, tá bonito É maravilhoso Olha isso aqui, gente Olha só como tá ficando bonitinho É, tu tá dizendo? Cala a boca O da Pomele é o melhor Pelo amor de Deus Eu não consigo não olhar Ponto do Jackson E não rir, desculpa Eu gostei Que o da Pomele tá abstraindo Até na cara Eu não pensei em fazer isso, não Ué, o meu tá abstraindo Até na cara também Não, mas o teu tá uma merda, né? O que é isso? De graça? O Jackson tá passando o tempo O dele ali É, já que você não quer determinar Tá fazendo o circo Isso não tem nada a ver Com o chão do circo Seu quadrado Meu Deus do céu O Jax é doente da cabecinha Pelo amor de Deus Ah, para aí, Jax Tá fazendo bagunça já Não sou eu Não é não, né? Desculpa, gente Mas é que o Jax Teve muito mal feito Não, ele quis fazer em 30 segundos Achou que tinha tempo O cara botou lá no micro-ondas Um negócio por 30 segundos Falou, eu tenho que acabar No mesmo tempo Vai ajudar a Pomele aqui, ó Pronto Sai daqui O que você fez isso aqui? Errou até a cor Não dá não, o Jax Não dá não, pelo amor de Deus Eu não confio no Jax Quando ele fala que vai ajudar alguém Ajudei ali, ó, bonitinho Meu Pomele Tu tem que pintar as mãos aqui dela Aqui, essa parte aqui, ó Pinta aí, então Já que tu tá sem fazer nada Aí, ó, pintei Nossa, que mão maravilhinha Essa que você fez Cuidado Nossa, desculpa Porque isso aqui tá perfeito, né? Parece um peso Desculpa Ah, o Colele Olha isso aqui Caraca, aí virou bagunça já o negócio Eu já terminei o meu E tu, Camigú? Ah, tô só finalizando os olhinhos aqui, ó Acho que tá bom, hein? Gostei Eu não posso apagar o desenho da Pome Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você já viu o seu desenho? Não, o Gamigú ali Meu Deus do céu Que obra de arte Oh, qual foi? Tá muito melhor que o teu Meu Deus do céu Nossa, muito melhor Palavra muito forte Meu Deus do céu Coloca uma foto do Caim Do lado desse Caim Por favor, por favor Nossa Senhora O que é isso do chapéu também? Meu Deus do céu Isso é um detalhe do chapéu dele Tudo torto Tudo torto Não, não Isso é inveja Eu não pensei que tem um chapéuzinho de macaco Sabe que fica em cima da cabeça O macaco tem aquele Sai daí, aí Inveja Sai Sai do meu desenho Sai Esse aí não é o Caim, não Esse aí é o Caindo Eu entendi Ai, tá legal Tá legal Gente Chega Gamigou Dá uma nota Pro tezinho do Jax Ah, pela comédia 10 Agora pela obra de arte Não merece nenhum 2 isso daí Ah, beleza Beleza Tá bom Ah, eu dou um 4 Pelo esforço Nossa Senhora Beleza Ok, Jax Dá uma nota pra mim Pro Gamigou, então É, pro Gamigou Eu dou 3 aí, ó Invejoso 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 É, deve ser sim E pra mim Ah, dou um 7 Porque essa mão da fome Tá muito estranha E como? Dá minha mão Pelo menos eu fiz dedos Nossa, tu fez 3 dedos, hein Parabéns aí, ó Calma aí Eu vou fazer 3 dedos aqui, ó Ai, ó Já teria ajudado, hein Bora Pronto Ó Papo, menino Eu dou 10, viu Porque ela é perfeita Obrigada, Gamigou Mesmo sendo abstraída ali, ó Meu Deus, hein Que papinho, hein É Tipo Gamigou Eu vou dar um 7 também Tá bom Ah Como assim? Um 7? Um 7? Pelo amor de Deus O que tá ruim no meu desenho aqui? Não, fala aí, pô, menino O que tá ruim no meu desenho? Ah, sei lá Aquela mãozinha tá engraçada Ele não tá inteiro Tá faltando dois pés É, porque não cabeu Ah, é Não, beleza É assim mesmo Vai lá, então Eu sei que o pessoal de casa vai dizer que eu fui melhor aqui nessa rodada É, foi maravilhoso, hein Eu não consigo não olhar pra esse cair Pio, tá tão bom que você não consegue tirar os olhos Tá bom, chega Vamos roletar de novo Apaguem seus exemplos Tá bom Vocês estão preparados de novo? Eu vou roletar primeiro pro Jax Manda, manda Vai O Jax vai ter que fazer o... Quem, quem, quem? King Seu melhor amigo Fácil, fácil Ah, legal Vamos roletar o do Gamigu, então O Gamigu vai ter que fazer... É, o Gamigu Ah, tá bom, tá bom Tranquilo Eu me conheço E minha vez, sobrou poucas pessoas Só tem agora o Jax, a Zobo, a Agatha, a Princesa e o Gangle Só as meninas e o Carisão Vai pegar eu Vai pegar eu Vai pegar eu Não vou não, sai Vai me pegar, vai me pegar É muito azar, Zika, se você fizer isso Vai me pegar, vai me pegar Vai, vai, vai Tá bem longe de você, não tá nem perto Eu vou fazer a Agatha Eita, lascou, hein A Agatha é difícil É, eu me ferrei De novo, por que que nas duas vezes eu só peguei gente difícil? Vocês lembram de quem vocês pegaram, né? Não sou burro Peguei o Jax Jax, você pegou o King Ah, é verdade Tá, eu vou tentar fazer uma Agatha bem diferentona Pode começar já? Já tá valendo? Não fez a contagem Nossa, como ela rouba Desculpa, não tem contagem Você viu, né? Você viu, tá roubando mesmo Meu Deus, como ela rouba A Agatha, ela tem muito cabelo Então eu vou fazer ela com os cabelinhos tudo abstraído Aí eu vou fazer o desenho normal Depois eu abstraio Porque daí eu vou pensar O que que eu vou abstrair? Eu deveria pintar, na verdade Esses negócios dela de roxo Já que eu vou tacar um preto Vai ficar mais bonito Não vai, não Desculpa, Camigo Eu pintei sua linha Despinta minha linha aí Qual foi? Ah, não vou despintar sua linha, não Isso só atrapalha Ah, tá roubando do meu lado, né? Se você falasse de novo Eu vou te agredir Meu Deus, pô Me ajuda aí Ah, blá, blá, blá Olha, não ficou bonitinho? Nossa, ficou lindo Pelo amor de Deus, hein? Pô, eu achei que foi maneiro Só o Gamigo gosta de mim aqui Jack, você me odeia E fala o motivo Ué, eu tô te elogiando E tu acha ruim? Me elogiando? Por que você me elogiou? Me elogiando, caraca É, pode ficar de papinho aí, ó Eu tô fazendo o meu melhor Trabalho artístico aqui Igual a gente tá de papinho Eu tô trabalhando Por que que ele sempre Arrugou dos desenhos dele? Meu Deus do céu, Jack Eu não tô entendendo Eu tô fazendo os olhinhos dela aqui Ué, ó, o Gamigo bonitinho Agora só falta abstrair ele Aí, gostou do meu Gamigo aí? Ah, ele tá gordinho Que fofinho É a pancinha Ele fez a pancinha dele Melhor que o Jack Que não fez nenhum pé Eu sei que o Kiki não tem pé Mas tem meu final Vou fazer a boquinha dela aqui Como se ela não quer nada assim Ai, a Agatha Ela tem um vestidinho Eu acho que eu vou abstrair minha cabeça Vou apagar meu chapéu Jack, o que que foi isso? Você botou ele com sarampo? Por que você tá Se abstraindo da minha arte, hein? É que eu tô reparando Nas coisas dos outros E desculpa Quando você começou a fazer Um monte de bola esquisita Meu olho foi diretamente Pro seu desenho Ver o que que você tava perguntando É complicado quando eu faço obra de arte, né? Sempre horrível, Jack É, todo mundo sabe Quem é o melhor Gamigo Tá tranquilo A pô, minha é a melhor O que? Eu? O que eu? É porque você é a melhor Jack, se você fosse mais gentil Igual o Gamigo Talvez eu fosse sua amiga Sabia? É, faz questão não Também Cadê a mãozinha do King Fazer dedos aqui, né? Porque da última me criticaram Não, mas a mão dele é amarela Desgraça Gamigo, você tá fofo Agora é Eu tô fofo, é Ah, por que que o negócio Não pinta direito Fica esse contorno branco Ai, errei Me atrapalha esse negócio aqui Ah, causando desculpinha Droga Eu deixei tudo esburacado no meu Tem que ficar pintando Esse contorno aqui, ó Ficou o contorno branquinho Minha água tá ficando meio troncha Bicho é alto É muito pouco espaço Mas achei que ela ficou maneira Olha esse cabelo dela Ficou muito show de bola Muito obrigada Tá parecendo um peixe Tá parecendo uma sartinha assim Olha, com o olho Caraca, Jax Deixa eu mostrar esse seu desenho um pouquinho Você acha que ele vai ficar orgulhoso disso? Não vai Eu acho que ele vai ficar feliz Pela verdade, viu? Ele não vai nem se reconhecer, hein? O que será que ele é? Jago, eu tô curiosa Agora eu vou fazer os olhos Os abstraídos E fica algo maneiro Vou falar, ó Se eu fosse assim Dessa cor, ó Caraca, maneiro, hein? Eu sei se é de botar o laço dela Como tu esqueceu Da parte primordial da Agatha Aqui deixa ela bonita Mas se tá falando Que a Agatha é bonita? Não, o acessório que ela usa é bonito Não ela Aquela faca que ela joga nos outros É verdade Ela tem um facão gigante Gente, porque meu Kiki tem uns olhos parecendo de um sapo? É porque o artista é meio ruim, né? É verdade Eu acho que o artista tem um pouco de probleminha na hora de desenhar Eu acho que as pessoas que estão contra mim Estão me elogiando nesse momento Ai, eu tô julgando mesmo Bom negócio feio Ai, ó Consegui pintar o contorninho Graças a Deus Demorou só 30 minutos Quem foi que pensou em fazer olhos os abstraídos? Isso é bizarro Ô, 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 ô Calma lá Ah, fui eu Ei Desculpa Eita, pelo amor de Deus Ah, tá de zoeira, né? Vai ser uma palada agora? Acabei Tá perfeito Meu Deus, eu tô lindo Nossa, tá perfeito mesmo Eu tô espetacular Ai, que esquisito, Jax Você é esquisito? Eu tô lindo Meu amigo, fala a verdade pra ele Antes que ele se iluda Deixa ele com o louco A gente não discute Faz sentido Por isso que ele pegou o Kim É dois loucos agora Ah, vai dizer que o meu talento tá feio Tá bonitão, pô Você tá parecendo uma raça diferente de você E eu não tô bonito? Tá bonitinho Acho que ele tá meio medonho, na verdade Tá parecendo uma mistura de dragão Você nunca perdi meu chapéu, né? Porque meu chapéu foi abstraído Ah, mas um chapéuzinho é muito importante Ué, só se eu fizer um chapéu abstraído Como é que eu vou fazer um chapéu abstraído? Jax, você ajuda ele a fazer um chapéu abstraído? Não precisa não, Jax Não precisa não, Jax Não precisa não Tá tudo bem aqui Não, eu insisto Ajuda ele um dia aqui Jax, tá tudo bem aqui Tá tudo bem Um chapéuzinho aqui Eu tenho que pegar pela cor primeira aqui, Gamigo Olha, o chapéuzinho dele aqui Tem que fazer Ele vai estragar meu dedinho aqui Meu Deus, o que ele tá botando no chapéu? Aí isso aqui Aí é um chapéu Isso é uma bota Mas a bota a gente bota E a calça a gente calça Ai, a bota a gente calça Eu vou matar o Jax Eu vou matar o Jax Ó, aqui Aí ele sobe aqui pra cima Desce aqui, beleza Sai daí, Jax Pronto, perfeito Tá aí, ó Até o cangaceiro agora, Gamigo Parabéns Desgraçado Eu vou te matar Vou tirar essa coisa aí Eu vou avacalhar teu desenho É, tá bom, vai Meu Deus, não pode nem ajudar os amigos agora Não vai ajudar nada Se não quiser nem ajudar teu próprio desenho Vai ajudar os outros, hein É, o meu tá perfeito aqui, ó Eu tô fazendo o castelinho do King Aqui do lado dele, ó O castelinho? Isso não parecem travesseiros? É, os travesseiros dele Tudo em cima do outro ali, ó Nossa, parece um tic tac gigante Uns M&M Vocês não conseguem ver a arte onde tem Acho que a arte que não tá vendo ele Nossa, o Gamigo tá muito felizinho Olha a boquinha sorrindo aqui É, minha boquinha ali Calma lá Pô, tá triste agora, ó Tá feliz, pô, triste Agora ele tá mal Eu quero ajudar um pouco o Gamigo, ó Agora ele tá com raiva Ajuda aí Porque ele só tem um olho Ah, ele tá de lado, né? É, tá de lado, pô Ele é um calango Ele só enxerga de um lado Como é que vai fazer? Vocês já terminaram? Já, bora Ah, o da Pome tá maneiro Ficou muito legal Aí a ideia da Agatha Cabelão assim É, pra você estar aí Nota 10 Obrigada Eu adoro o Kinger Melhor personagem Melhor amigo que tem Mas que desenho horrível Zero Beleza Beleza Zero 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 Não tá nem na cor do Kinger, pô Não tá nem na cor do Kinger Beleza Essa luva amarela Ele não pode pegar sol Ele não pode pegar sol E a luva Pegou Essa é a luva de limpar, lava prato É, ele tá limpando os pratos ali Tá vendo os pratos ali não? Ele viu o ser de pedreiro É, não era almofado Agora virou prato Não, depende do... De que lado você tá vendo Ah, que nota você deu? Zero Ai, coitado Zero Isso daí é zero Gente, sua vez Dói a nota pro Gamigo e pra mim Eu dou um 3,5 pra Apomni E pro Gamigo eu dou menos de 27 É, menos de 27 Vou dar uma cara que eu vou te morder Que coisa engraçada Caramão, caramão, caramão Faria de Gude Não friquem comigo aqui Eu não quero ver isso Não, desculpa Pra Apomni eu dou um 9,5 É sério? É porque é meu desenho Ou porque é a Agatha? Não, é porque o meio Deixou a Apomni A Agatha feia aqui Então estragou ela É o quê? Foi nada também Ninguém sabe Ninguém sabe o que eu disse Eu acho que ele quis dizer Que a escrita do nome Apomni estragou Ai, eu não entendi Foi nada Mas a minha nota Que eu vou dar aqui Vou dar 2 pra esse King Como assim? Um 2? É, merecido Eu vou dar o 8 pro Gamigo Pro carro do Buxinho É, olha lá o Buxinho É, coelha Vocês estão de timinho Não vale Timinho o quê? Timinho? Só tô em minoria aqui Só porque eu tô em minoria Minoria Realmente, minoria Esse King tá pequeno, né? Ele tem 2 metros Ai, mas tudo bem Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Deixa nos comentários Quem é o pior artista Tá meio na cara, né? Ou não fala assim de mim Qual foi? Desculpa Ainda bem que eu ganhei E deixa seu like E se inscreve no canal Comenta bastante Se você tá gostando Desses vídeos de desenho É isso aí Valeu, galera Se inscreve no canal Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau